Bom dia, bom dia, meu nome é Oler Plácido e você tá aqui no canal Kimotão Vou tá apresentando a nova moça do canal Essa é uma NC750X Essa moto eu tirei ela 0km, gente E essa é a NC Cleo X Olha aí E quando eu apresento pra vocês, eu mostro mesmo Eu que saí de uma Vestron 650X 2012 E fui pra essa NC2023 Já tá com 539km Antes de mais nada, solta a vinheta aí É muito bom tá aqui com você É muito bom poder tá de volta aqui E tá choviscando, cara Eu lembro quando eu apresentei a nova moto do canal que era a Vestron Também estava chovendo Eu vou falar da NC pra vocês não em comparação com a Vestron Porque são pegados diferentes São propostas diferentes Mas eu vou falar o porquê que eu fui pra NC Primeiro, cara, essa é uma nova moto Essa não é uma moto, não é aquela NC Que ficava limitando velocidade, marcha curta Não, negativo Que é uma nova moto Você tem o controle da moto aqui Você pode pôr os motos de pilotagem Então ela tem um acelerador eletrônico Ela tem embreagem assistida E embreagem deslizante Cara, ó Você pode reduzir isso aqui que você não sente que tá reduzido Ela tem esse shift light Depois do que ele já começa a pedir pra você Você pode configurar, ler Com o ré-RPM que você desejar E é isso, galera Então assim, eu tô Eu tô fanzaço da moto Eu fui comprar a 500X E o João, o vendedor João da CK Honda Que me deu uma cordinha Ai, ai Me convenceu Me convenceu não Me mostrou das vantagens da NC 750 E eu fui nessas vantagens Fui mesmo Sem dúvida Sem fias Não tem nada A Vestron Eu rodei Eu rodei muito com ela Eu rodei com a Vestron Vocês podem olhar aí Nos vídeos anteriores Eu fiz uma grande viagem com a esposa Eu fui no Maranhão Piauí Ceará Voltei pela Bahia Com elas Então assim E botão também Porém a NC É uma É uma Outra proposta De moto Assim É uma moto mais baixa É uma moto mais leve É uma moto com a menor cavalaria Ela tá com 58 cavalos Em contra-based Então eu tinha 67 É porém Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Vou dar uma reduzida De quarta 130 De quinta 164 Então é uma moto Muito É uma moto gostosa De andar Sabe aquela moto Assim que você monta Nela Vem e vai E fala Não parece que eu tô Numa moto De maior celeridade Porém a velocidade Prova o contrário Eu tinha o desejo De ter uma moto Zero quilômetros E Graças a Deus Graças a A Com um bom planejamento Eu pude comprar essa moto Em Goiânia Essa moto tá saindo Por 55 mil Já com o frete Ela está saindo Ela saiu Pra mim Por 55 mil Esse caminho aqui É o caminho Que eu tô fazendo Diferente É o caminho Que vai pra nova Veneza Olha que linda Essa paisagem aqui Ontem eu tinha feito Vídeo e tal Aquela coisa Editado Aí quando eu fui ver Cara A lente da GoPro Tava surda Então o vídeo Ficou muito embaçado Eu espero que esse Esteja legal Esteja legal O auge E é isso gente Eu tô feliz Feliz com a motoca nova Com experiência A primeira coisa Que eu fiz Foi colocar o suporte O baú E colocar o baú Que eu já tinha Da Veistron Porque a esposa Ela sente um desconforto Na moto Sem a segurança Do baú Segurando ela A segurança do baú Firmando ela Pra ela não poder Ir pra trás Desenvolvada Essa moto Aqui Agora ela tá No modo Standard Vou colocar No modo Sport Entrou no modo Sport Potência máxima Tração No mínimo Tira a aceleração Põe de novo Pronto Ela vai Entrou no modo Sport Quinta marca Vou mostrar pra vocês Eu tô aqui Em relação a segurando A semáfora Porque você tá aqui Eu tô no modo Geo E Pena que aqui Não é permitido Trapassar Então eu vou De boa Então eu tô no 90 Tô a 3 mil giros É Aqui Esse painel aqui Tem todas as informações Que eu preciso O consumo Onde eu andei Você pode mudar Esse aqui também Você pode brincar Aqui nesse select Aqui No mod Então a buzina dela É aquela coisa Da Honda Nova Ela A buzina fica em cima E as cepas embaixo Depois eu vou tá Mostrando pra vocês Aqui a luz Vamos lá Tô de quinta Não tô nem por quarta Não 120 130 Camino do carro Maravilha 146 Robô Sexto 154 161 Outra coisa Que é uma maravilha Nessa moto É o freio Nossa Que freio Apesar de não ser duplo Freio duplo Na frente Mas o freio É um espetáculo O CPS dela Combinado É algo Ah Vou botar O que tá escrito Lixo não Ah O shift light Ele muda de cor De acordo com a marcha Eu tô de sexta Ele tá verde Tô de quinta Ele foi pra azul Tô de quinta Ele foi pra azul Tô de quinta Ele foi pra roxo Tô de quinta E aí Eu fui ver Pra trocar Tô vendo Cara Eu vou virar Aqui nessa Nessa bala Da polícia militar Vou voltar E é isso Gente Assim Olha essa paisagem linda Não queria tomar uma chuvinha Mas não importa também O freio dela ficou legal Ela é full LED Toda em LED Pode passar Aqui tem uma base da polícia militar O povo nem faz essa rotatória Que você vê Porque ela é sujeira da pista Vamos voltar Confere novamente A gente vai no cantinho Shift light Ele está configurado para 5 mil 110 de quarta Cara É automotor Não é a NC que eu testei Não é a NC700 Que eu andei com o colega Não é a primeira geração Da NC750X É a segunda geração Da 750X Esse modo de pilotagem Vou pôr no modo que eu ando É o modo standard Olha eu estou dando luz Estou dando luz alta Achando que eu estou apertando o celeste Olha aqui o modo standard Tirou a aceleração Acelerou novamente E pronto Entrou no modo E é isso aqui Minha fazenda de Goiás Foi aí domingão cedo Antes de ir para a igreja Já preparei o vídeo Já preparei a câmera Já saí A câmera Já saí aqui para gravar para vocês Daqui a pouquinho eu vou para a igreja Nossa E é isso Agora o canal vai estar falando sobre a MC750X Esse foi só um vídeo de apresentação para vocês Esse foi só um vídeo mostrando A nova moto do canal Que motão Beleza? Muito obrigado Para você que está me acompanhando Até aqui Cara Muito obrigado Meu Deus do coração Santo Antônio Assim que você tem uma semana de vitória Uma semana abençoada Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Fui Segundo líder Jesus Salto Salto Discord Se mantenha Volta Veja A Blog O Daniel Agricad橫 Segta ители É Na Toc Pequeno Es Instang But if you don't wanna tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one who speaks It's other things you never showed There are other things I want to know Secrets die in your heart so slow But if you don't wanna tell me now Oh, I guess I'll never know Yeah Oh, I guess I'll never know 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 Oh, I guess I'll never know